Saudações, eu sou o professor Hermson Cassiano e você está com muita rosa do deserto aí que as folhas estão ficando amarelas? Vou te dizer tudo o que você deve fazer nesse vídeo agora. Fique ligado até o final. É novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aproveita, se inscreve, marca o sininho, assim você não perde nenhum vídeo que é publicado aqui. Se você já gosta dos conteúdos que são produzidos aqui, então você pode dar suporte aos nossos conteúdos clicando no botão de seja membro que está aí embaixo de qualquer vídeo que você assistir aqui no canal. Gente, olha, uma das queixas que eu mais recebo aqui na internet são de pessoas dizendo que as suas rosas do deserto estão com as folhas amarelas caindo, será que estão morrendo? O que é que eu estou fazendo de errado? Meu Deus, que desespero! É verdade, eu recebo muitas mensagens nesse sentido mais ou menos, tá? E eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui, ó. Tem algumas plantas assim, mas aqui é um exemplo. Olha só essa planta aqui, né? Ela está florindo, mas ó, está começando a amarelar a folha, ó. As folhas quando ficam amarelinhas, elas caem facilmente, tá? Essa aqui ainda, como ela não está total amarela, ela não cai tão facilmente, mas a gente vai já arrancando. Então a primeira dica que eu dou é que você pode, ó, aqui essa aqui também está amarela, ó. Olha só. Então você pode sim ir arrancando as folhas amarelas das suas plantas, tá? Mas será que isso está dizendo que a sua planta está com algum problema? Será que essa rosa do deserto, ela está doente, está com algum problema? Então vamos entender aqui para você saber e não se desesperar. Primeiro, é importante que você entenda. Nenhuma rosa do deserto vai ficar linda, maravilhosa, com folhas verdes o ano inteiro. Sempre vão ter épocas que ela vai derrubar essas folhas, tá? E como é que uma planta derruba as suas folhas? Ela produz hormônios, tá? Esses hormônios, eles vão circular na planta e vão em direção à folha. E nessas folhas aqui, esse hormônio vai causar o envelhecimento precoce dessa folha. Quando uma folha envelhece, o que é que ela faz? Ela amarela e cai. Então antes de cair, ela fica amarelinha. Uma folha verde, ela fica muito bem aderida à planta. Você não arranca com facilidade. Mas uma folha amarela cai facilmente, tá? Então a folhinha amarela vai cair mais facilmente. Isso é um sinal de que a planta, ela está derrubando aquelas folhas. Está causando o envelhecimento dela e ela vai cair. É o que a gente chama na botânica de abscisão foliar ou senescência foliar, tá? É um processo que na rosa deserta, nesses casos aqui, na grande maioria dos casos, é natural. Isso quer dizer, pode dizer diferentes coisas, tá? Então, mas geralmente é uma planta que está passando por algum tipo de estresse. E quando é que uma planta se estressa? Principalmente quando aquele ambiente no qual ela está acostumada mudou. Então, por exemplo, aqui as chuvas estão começando a diminuir. Estava chovendo assim frequentemente, todo dia, né? Então as plantas começam a habituar aquilo. No começo do período chuvoso, elas também amarelam as folhas. Aí no final, elas amarelam também. Por quê? Porque está mudando o clima. As chuvas estão começando a diminuir. Ela está vendo, está sentindo que essa quantidade de água que ela estava habituada no ambiente não tem, está diminuindo, não tem mais. Isso para a planta é um sinal de perigo, né? A mudança é um sinal de perigo. Então o que ela faz? Ela quer, ela tem um mecanismo natural dela para armazenar energia, né? Reconomizar e armazenar energia no caldex. Então, quando ela tem esse estímulo ambiental para armazenar energia, ela tem que cortar aqueles órgãos que comumente consomem mais energia, que são as folhas, tá? As folhas, elas consomem muita energia, muita seiva da planta. Estão constantemente recebendo água das raízes para ela conseguir manter aqui a maquinaria da fotossíntese funcionando. Então, quando a planta precisa economizar, quem é sacrificado aqui é as folhas. Existem outras plantas que optaram por outras estratégias. Por exemplo, os cactos, né? Que para sobreviver em ambientes desérticos, transformaram suas folhas em espinhos. Está vendo? Isso aí foi uma outra estratégia. Outras plantas derrubam essas folhas para economizar água. É o caso das rosas do deserto. É por isso que as rosas do deserto são conhecidas também como, naquele grupo de plantas que a gente chama de caducifólias. São plantas que perdem as suas folhas em determinados períodos do ano, tá? E a rosa do deserto, se você não sabia, é uma planta caducifólia. Mas uma coisa que talvez você não saiba também é que não é somente esse tipo de estresse ambiental que causa o amarelamento das folhas, tá? A própria floração, muitas vezes, quando são muitas flores, quando exige muito da planta, a planta pode amarelar boa parte das suas folhas e derrubar para economizar energia e direcionar a sua energia para a produção das flores. Porque as flores são órgãos que realmente também consomem muita energia, tá? Então, muitas vezes, uma rosa do deserto, quando está florindo, ela amarela muitas folhas e essas folhas vão cair. É perfeitamente normal. Isso que eu quero te dizer. É normal a rosa do deserto amarelar as suas folhas. E o que acontece? O que eu devo fazer? Você pode, quando a folha estiver bem amarelinha, você pode ir batendo a mão assim que ela vai cair, né? Você pode ir tirando essas folhas amarelas. E, com o tempo, novas folhas vão nascer no lugar. Você não precisa se preocupar que novas folhas vão nascer, tá? Mas, muitas vezes, esse amarelamento das folhas é causado por você, no seu cultivo. Você sabia disso? Aí eu vou te contar aqui o que é que você pode estar fazendo aí que está causando o amarelamento das folhas nas suas rosas do deserto. Mas antes, curte o vídeo, que você ajuda demais aqui o canal. Deixa o seu like. Olha, uma das coisas mais comuns que as pessoas fazem que causa batata, causar o amarelamento das folhas, é uma alteração no regime de regas. Você rega as suas plantas dia sim, dia não. Aí você passou uma semana muito ocupado, uma correria no trabalho, e aí você regou menos as suas rosas do deserto naquela semana, porque foi uma semana muito corrida. A sua planta vai sentir essa diferença no regime de regas, e ela tende a amarelar as folhas. Tenho certeza que muitos que estão vendo esse vídeo já passaram por isso e nem se tocaram, e foi por causa de alguma alteração no regime de regas. Isso acontece demais, tá? Às vezes você viaja, passa 15 dias fora, quando volta, as suas rosas do deserto estão todas com folhas amarelas. Isso quer dizer que elas estão morrendo? Não, quer dizer apenas que elas estão trabalhando ali para economizar energia, para quando você voltar, ela restabelecer o seu funcionamento normal. É um mecanismo natural da planta, tá? Então, ela mostra que são plantas bastante adaptadas, bastante evoluídas, e não é simplesmente a capacidade de armazenar seiva aqui no caudex que faz com que elas consigam sobreviver em ambientes áridos como no deserto. Não, elas também perdem as suas folhas para economizar água. Uma outra situação que também está acontecendo em algumas plantas minhas aqui é quando elas estão sendo atacadas por fungos, ó. Olha aqui um exemplo. Então, folha está sendo atacada por fungo, a planta detecta que aquela folha está doente, não está funcionando bem, e não faz sentido ficar enviando seiva para ela. Então, o que vai acontecer? O hormônio vai agir para fazer essa folha amarelar, e aí ela vai ser derrubada, vai cair, tá? Está economizando energia e diminuindo a infestação daquela praga. Então, eu tenho algumas folhas que estão sendo atacadas, ó, por esse fungo que é comum nesse período de chuva, e elas vão começar a amarelar e vão cair. Eu preciso me desesperar com relação a isso? Não precisa. Você pode aplicar o fungicida aí, mas é algo normal do período chuvoso. Depois que passa o período chuvoso, essas folhas que amarelaram caíram, e novas folhas saudáveis vão surgir no lugar. E é isso, não precisa se preocupar, tá? Mas existe uma possibilidade de a folha amarela estar indicando um problema pior, tá? Mas não é sempre. Então, o que acontece? Muitas vezes a planta está com podridão de raiz. E você está com todas as suas plantas ali com as folhas verdes, e aí você tem aquela única planta que está com folha amarela. Pode ser que aquela planta ali esteja com algum problema. Então, quando você vê que tem muitas plantas ali manifestando sintomas de folha amarela, é um sinal de que é uma questão do ambiente ali, que é uma questão possivelmente natural delas, tá? Agora, se você está com todas as suas plantas ali num padrão saudáveis, e você tem uma planta ali que está com a folha amarela, principalmente as folhas mais inferiores, tá? Isso pode ser um indicativo de que é uma planta que está com podridão. E aí é interessante você retirar o vaso para verificar o torrão e examinar as raízes dessas rosas desertas. Mas olha, mais de 90% dos casos, o amarelamento das folhas, a queda dessas folhas vai ser algo normal da planta e uma resposta a alguma situação. Seja floração, seja alteração do ambiente, alteração do regime de regas, enfim, existem N possibilidades de uma planta se sentir um pouco estressada e querer economizar água. E aí, você já teve problemas de folhas amarelas aí nas suas rosas do deserto? Deixa aqui nos comentários que eu vou gostar de saber. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esqueça de curtir e compartilhar muito, tá? Me segue também no Instagram, que está aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho